Santa Juliana de Nicomédia, 16 de Fevereiro, Virgem e Marte Santa Juliana nasceu em Nicomédia, filha de pais muito abastados, mas pagãos. Seu pai era um homem rude, porém ilustre, e chamava-se africano. Conta-se que Santa Juliana era de aparência muito bela, e desde a infância abraçou o cristianismo, foi batizada, fez voto de cartidade, mas mantinha sua fé em segredo. Quando soube que o pai a havia prometido, desde os nove anos de idade, a um jovem nobre chamado Evilásio não pôde deixar de sentir certa repugnância, já que o moço era pagão, e, pois, cultuador dos falsos deuses. Eles deveriam casar quando Santa Juliana chegasse à idade de 18 anos. Santa Juliana era filha obediente e submissa, então, para ter algum motivo que impedisse o casamento, colocou uma condição. A inspiração foi, diante de Evilásio, um dia afirmar que, Só me casarei contigo quando fores prefeito da cidade. Ora, o nobre jovem era pessoa bastante influente e não tardou a alcançar aquele posto. Tendo ido procurar a jovem e vendo aproximar-se o tempo para a consumação do casamento, recebeu a seguinte resposta. Sim, sei que te tornaste prefeito da cidade, mas devo dizer-te, sou cristã, de modo que não posso unir-me a um pagão. Se fosses da mesma religião, o noivo a questionou. Por que, minha querida Juliana, você me decepciona, me rejeita? Ela respondeu. Se adorar meu Deus, vou aceitá-lo. Se não, você nunca será meu senhor. O prefeito afirmou, minha senhora, não posso fazer isso, porque o imperador mandaria cortar minha cabeça. Santa Juliana replicou, se você teme dessa forma um imperador mortal, como quer que eu não tema um que é imortal? Faça o que quiser, mas assim não me terá. Evilásio, agastado, procurou o africano, pai da santa, para colocá-lo a par do sucedido. E africano, depois de inutilmente ter usado de todos os artifícios, carinhos, ameaças e maus-tratos, irritado, deixou a filha à escolha, casar-se ou enfrentar o tribunal e submeter-se ao que as leis ditavam para esses casos. Evilásio, na qualidade de prefeito, intimou-a a prestar declarações sobre a fé, sendo impossível fazê-la mudar de ideia, levando-a a renunciar a Jesus Cristo, prendeu-a. O prefeito mandou surrá-la duramente com vara e, durante meio-dia, pendurou-a pelos cabelos, enquanto lhe derramava um chumbo derretido sobre a cabeça. Como esse tormento não lhe fez mal algum, acorrentou-a e a manteve na prisão, onde, numa noite, quando tudo era silêncio no presídio, um demônio, com a aparência de anjo luminoso, apareceu a jovem, dizendo, Juliana, sou um anjo que o Senhor enviou para exortá-la a sacrificar aos deuses, de modo que não seja atormentada por tanto tempo e não morra com tão cruéis suplícios. Santa Juliana não se deixou enganar. Aquilo só podia ser obra do tentador, do demônio. Orando com imenso fervor, suplicou ao Senhor que lhe desse forças para vencer o pérfido anjo mau que a tentava. Pôs-se a chorar, dizendo, Senhor, meu Deus, não permita que eu fraqueje. Faça com que eu conheça quem é que me dá semelhantes conselhos. Ouviu uma voz dizendo-lhe para agarrá-lo e forçá-lo a confessar quem era. Quando ela o pegou e perguntou quem era, ele disse que era o demônio e que seu pai o havia enviado para enganá-la. Santa Juliana perguntou, E quem é seu pai? Ele respondeu, É Beuzebú que nos faz cometer toda sorte de mal e nos faz açoitar rudimente cada vez que somos vencidos pelos cristãos. O que, para minha desgraça, aconteceu quando eu vim aqui, porque não pude superá-la. Ele confessou ainda que se mantinha distante dos cristãos quando estes celebravam o mistério do corpo do Senhor, quando oravam e ouviam as pregações. Então, Santa Juliana amarrou-lhe as mãos atrás das costas e, jogando-o ao chão, bateu duramente nele com a corrente que servia para prendê-la. O diabo dava gritos e suplicava, Minha senhora Juliana, tenha piedade de mim. Nisso, o prefeito mandou tirar Juliana da prisão e, ao sair, ela arrastou atrás de si o demônio amarrado, que continuava dizendo, Minha senhora Juliana, não me torne ainda mais ridículo, por de hoje em diante não poderei mais dominar quem quer que seja. Dizem que os cristãos são misericordiosos, mas você não tem piedade de mim. Ela o arrastou assim por toda a praça e depois o jogou numa latrina. Comparecendo diante do prefeito, o mesmo a fela passar pelos suplícios mais atrozes. Primeiramente, carinhoso, fez-lhe as mais belas propostas. Prometeu-lhe tudo. Se renunciando a Cristo, consentisse em desposá-lo. Tudo em vão. A jovem estava inabalável. Foi amarrada numa roda de maneira tão brutal que todos os seus ossos foram deslocados e a medula saiu deles. Porém, um anjo do Senhor quebrou a roda e curou-a instantaneamente. Foi então exposta a outros tormentos, que não conseguiram demovê-la absolutamente. Em uma das torturas a que foi submetida, o prefeito ordenou queimarem o seu rosto com ferro quente. Disseram-lhe, vá agora te olhar no espelho e orgulhar-te de tua formosura. Santa Juliana, com voz serena, respondeu. No dia da ressurreição, já não existirão feridas nos rostos, tampouco queimaduras. Nesse dia, existirão apenas as feridas nas almas, causadas pelos pecados. Por isso, prefiro estas feridas agora em meu rosto, que são provisórias, do que as da alma, que serão eternas. E depois de suportar, muitos outros tormentos a jogaram no forno. Mas, pela graça de Deus, o fogo se apagou ao contato com seu corpo. Ao presenciar todos os milagres que ocorreram com Santa Juliana e sua fé tão corajosa, vigorosa e cheia de amor a Deus, cerca de 500 homens e 130 mulheres creram em Cristo e, por sua fé, foram mortos por decapitação. O prefeito amaldiçoou seus deuses por não serem capazes de punir uma moça que lhes infligia tão grande injúria. Então, possesso de grande ira, o frustrado noivo condenou-a a ser decapitada. Quando a conduziam ao local em que deveria ser executada, o demônio que ela assurrara apareceu sob a aparência de um rapaz, gritando. Não a poupem, porque ela desprezou os deuses e surrou-me violentamente esta noite. Deem-lhe o que ela merece. Era nos tempos de Maximiano e Santa Juliana, em 305, teve a cabeça cortada, recebendo com heróicidade a gloriosa coroa do martírio. Depois que Santa Juliana foi decapitada, ocorreu uma tempestade, na qual se afogaram no mar o prefeito e 34 homens que o acompanhavam. Seus corpos, vomitados pelas águas, foram devorados por animais e aves. Os gregos celebram a memória de Santa Juliana, Virgem e Marte, nos dias 21 de dezembro e 8 de agosto. A ela, em Constantinopla, ergueram a igreja. No ocidente, honram-na os latinos no dia 16 de fevereiro. O corpo da Santa Virgem foi sepultado na Nicomédia, mas tempos depois foi transferido para a Itália, ficando em Nápoles. A iconografia a representa junto ao diabo, que a atormenta, mas muitas vezes há representações da tortura que sofreu em vida, como ser pendurada pelos cabelos ou atormentada com o fogo. Muitos recorrem à intercessão poderosa de Santa Juliana de Nicomédia contra as tentações, morte inesperada e infecções. Também é defensora daqueles que, por ataques dos demônios, são possuídos, tentados ou oprimidos. Santa Juliana de Nicomédia, intercedei por nós, para que sejamos valentes na fé e no amor a Deus como fostes, e defendei-nos do inimigo de nossas almas, que quer nos enganar e nos conduzir à perdição. Santa Juliana de Nicomédia, rogai por nós.